Capítulo 3º Da Vacância Artigo 32 A vacância do cargo público decorrerá de Inciso 1º Exoneração Inciso 2º Promoção Inciso 3º Demissão Inciso 4º Readaptação Inciso 5º Recondução Inciso 6º Aposentadoria Inciso 7º Falecimento Inciso 8º Posse em outro cargo inacumulável Artigo 33 A exoneração de cargo efetivo dar-se-á A pedido do servidor ou de ofício quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou ainda não entrar em exercício no prazo estabelecido Parágrafo único A destituição será aplicada como penalidade nos casos previstos nesta lei Capítulo 4º Das Mutações Funcionais Seção I da Remoção Artigo 34 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, para exercer o mesmo cargo ou função Parágrafo 1º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção Inciso 1º De ofício, no interesse da administração Inciso 2º A pedido, a critério da administração § 2º Em qualquer caso, a decisão administrativa deverá ser devidamente fundamentada Seção II Da redistribuição Artigo 35 Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com breve apreciação da Secretaria Municipal de Administração e Modernização, observados os seguintes preceitos Inciso 1º Interesse da administração Inciso 2º Equivalência de vencimentos Inciso 3º Manutenção da essência das atribuições do cargo Inciso 4º Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades Inciso 5º Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional Inciso 6º Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade § 1º A redistribuição ocorrerá exemplo oficial para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade § 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre a Secretaria Municipal de Administração e Modernização e os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal § 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada, sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído, será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento, na forma prevista na presente lei § 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade, poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central da Secretaria Municipal de Administração e Modernização e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento § 5º Do horário e do ponto Artigo 36 O chefe do Poder Executivo Municipal determinará o horário de expediente das repartições Artigo 37 A jornada atual de trabalho dos servidores, para todos os efeitos jurídicos necessários, será mantida Artigo 38 A frequência do servidor, será controlada por meio de anotação do ponto Parágrafo único Somente o superior hierárquico de cada repartição poderá abonar faltas, ou dispensar o registro de frequência, e só o fará mediante ato administrativo fundamentado Capítulo VI Do repouso semanal Artigo 39 O servidor fará jus a repouso semanal remunerado aos sábados, domingos e feriados Parágrafo único A remuneração do dia de repouso, corresponderá a um dia normal de trabalho Artigo 40 Perderá remuneração correspondente ao repouso semanal remunerado, o servidor que tiver faltado ao serviço, sem motivo justificado, durante a semana Artigo 41 Somente em casos excepcionais, de interesse da administração, e para atender aqueles serviços considerados ininterruptos, será exigido trabalho aos sábados, domingos e feriados, a fim de assegurar a continuidade dos serviços públicos Parágrafo único O trabalho nessas circunstâncias, será exercido por meio de escala de rodízio pré-definida, indenizado na forma de gratificação por plantão adicional Artigo 41